Aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí um vídeo num clima glacial aí em São Paulo, né, a gente tá com uma onda fria aqui, né, a gente chegou a ter 10 graus já, né, e a sensação térmica ainda pior porque a gente tá com um clima relativamente úmido, garoa e tudo mais. Eu sei que você aí, né, vocês aí, né, tipo o Vinícius que é do Paraná, né, a galera aí que é do Sul, né, vai falar, mano, você tá chorando por nada, eu sei, eu sei, mas ainda é frio, tá frio pra caramba. Vamos lá, a gente tem várias notícias aí, algumas ações outras boas, né, como o vídeo mais recente aí antes das runs do Grand Prix foi justamente tentando projetar o que seria o próximo aniversário do Shadowverse, o terceiro aniversário do Shadowverse, a partir do histórico dos aniversários, principalmente do segundo aniversário, né, então a barra tava bem alta, né, pra ser superada, a barra de expectativa, Então a gente tinha aí um, a gente teve um segundo aniversário muito rico, né, com muito conteúdo, né, e muitos recursos aí, especialmente pra novos players, né, eu penso que os tickets de graça, eles são relevantes pro player antigo, mas muito mais pro player novo, né, Porque basicamente o player antigo, ele abre o pack, faz vial, né, e faz alguma coisa que ele queira, né, ou às vezes ele guarda até pra saber se vai alguma coisa ser nerfada ou não, é, principalmente os packs mais antigos, por exemplo, que as cartas já ficaram um bom tempo no meta e não vão ser nerfadas, ele já consegue desfazer, então assim, é da ordem de 400 vials por pack em média, né, então nada tão relevante assim. Agora pro novo player não, né, pro novo player, quanto mais packs, melhor. Eu tô falando isso porque basicamente eu vou abrir, né, esse vídeo aí com um desabafo, né, breve sobre o Reddit, né, no Reddit aí a gente teve, ou Reddit, né, que se fala em inglês, né, No Reddit a gente teve aí o anúncio, né, oficial, aí, eles postaram, né, o anúncio oficial do Twitter, não tem artigo no, não tem notícia no site do Shadowverse, que eu achei curioso, geralmente eles casam uma coisa e outra, né, Então eles anunciaram aqui que na promoção de aniversário eles vão dar 40 tickets, né, de packs, e ao invés de serem as 5 edições ativas no Rotation, eles vão dar só das 4 últimas, né, Então não vai ter packs de downbreak Night Edge. Em certa parte é lógico, né, porque basicamente você tá abrindo packs que assim que o aniversário acabar, vem a nova expansão e eles servem pra vials ou pra unlimited. Eu entendo isso, mas ainda são 10 packs a menos. E aí no Reddit a gente tava discutindo isso aí, eu achei, eu, 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 eu entendo que o Reddit é muito mais uma fonte de informação, não me surpreende que o Reddit seja um pouquinho, é, boçal em alguns comentários, né, em alguma, O povo de lá é meio boçal em algumas coisas, mas enfim, não me surpreende isso, eu sabia, eu tava ciente, né, a comunidade do Reddit já não tem uma grande fama justamente por causa disso, mas, até então, vinha, ou pelo menos a comunidade do Shadowverse vinha sendo um espaço tranquilo pra você debater ideias. E eu simplesmente coloquei lá, né, um comentário, que um cara tava falando, ah, não faz tanta diferença os packs de downbreak Night Edge que eles tiraram, e eu falei, olha, são 4.000 a 4.300 vials, né, isso, se você parar pra pensar, é alguma perda. Eu coloquei, eu espero que eles compensam isso de alguma forma, foi só que eu coloquei, eu espero, eu não falei, essa games é um lixo, eu não falei assim, ah, é, 40 packs eu preciso de mais, eu não falei, eu preciso dos packs de downbreak Night Edge, vocês conhecem, a minha coleção, né, eu já mostrei ela diversas vezes, indireta ou indiretamente, então vocês sabem que eu não preciso de vials, né, pelo menos não em curto prazo, eu acho que se eu ficar craftando os decks do meta aí durante um ano e meio inteiro, sem ficar pensando, sem guardar recursos, não acaba, né, então, tem até, eu acho que o Max Ariel, ele fez uma piada aí, falou que se eu quisesse fazer um deck inteiro animated, eu conseguiria fazer, então, assim, eu, eu só levantei os dados, né, e o que me preocupa, é o seguinte, pra mim, a época do aniversário do Shadowverse é uma época muito forte de atrair novos players, né, de trazer novos players pro jogo, por quê? Quando você começa como um novo player do Shadowverse, você ganha uns 50 packs, né, se eu não me engano são 50 packs, você ganha tickets de Take-Two, 400 Rupees, um pack Legendary, não sei se você ganha um Ser Globo ainda, talvez você ganhe um Ser Globo ainda, mas basicamente o que você ganha quando você começa o jogo. Agora, com o atual Rotation, né, a gente tem os decks do Tier 1 e até muitos do Tier 2 com custo pra cima de 40 mil vials, né, então quando você tá falando pro novo player que ele vai deixar de ganhar 4 mil vials, se ele não for usar todas aquelas cartas, né, é algo muito relevante pra ele, né, e dá uma piorada um pouco nesse apelo do aniversário, se o novo player for abrir 100 packs, né, é muito mais atrativo, né, e além disso também, se o novo player for jogar Unlimited, a gente tem cartas que, principalmente no Downbreak Night Edge, né, a gente tem cartas que são muito usadas no Unlimited, a gente tem Celia, a gente tem Dark Fist Bat, né, que podem ser tirados aí nos packs de Downbreak Night Edge e dar um bom deck aí de Unlimited pro novo player se ele quiser jogar Unlimited. Fato é que eu fui chamado de mimado, garoto mimado, como é que é? Alguma outra coisa assim, entitled era mimado, spoiler também é mimado, foi chamado de um monte de bosta lá, e o pessoal falou assim, ah, nossa, que pena, meu Deus, como a gente sofre ganhando 40 packs, né, e, porra, vocês sabem que não era pra mim que eu tava falando aquilo, né, o mais legal, o mais legal é que essa galera que me xingou, deu downvote, também tá um pouco me fudendo pra Karma de Red, sinceramente, se eu quisesse farmar Karma, eu ficaria postando bobagem, porque se você for ver, o cara que farma Karma lá, ele fica repetindo os mesmos posts que os outros fazem, tentando fazer primeiro do que eles, pra eles ganharem Karma, né, então é uma porcaria, né, e tem aquele termo de Psycho Jerking, né, que é tipo, eu não vou falar a origem, né, exatamente do termo Psycho Jerking, se você se procurou na internet, mas é basicamente uma roda em que todo mundo concorda com a mesma coisa, né, todo mundo dá tapinha no ombro do outro e fala assim, é isso aí, você tá certo, entendeu? E basicamente, tá, era bem menos assim, agora tá muito assim. Tanto que essa mesma galera que reclamou de eu ter falado simplesmente que os packs iam fazer falta, né, eu não falei pra quem, né, eu não falei que era pra mim, mas tudo bem, essa mesma galera tá pedindo que sejam lançados os líderes da Homem of the Ten gratuitos, né, ora, se você dá posição de que eles derem de graça, você tem que tá feliz, você não tem que exigir nada, agora, quando você pede aquilo que você não tem, né, aí você está sendo consciente, agora, quando pedem aquilo que você já tem, aí a pessoa é mimada, né, então, Reddit, assim, esse desabafo também é um pouco pra... Galera, tomem cuidado quando vocês forem comentar no Reddit pra não se desanimar, tá, porque primeiro que eles não gostam de brasileiro, tá, se você colocar coisa em português lá, eu vi muito downvote aí naquele post pra tentar achar players brasileiros, com outras comunidades, principalmente britânica, alguém do Reino Unido, alguma coisa assim, eles não tem isso, tá, tem um barrismo violento ali, eu entendo que eles querem que os posts sejam em inglês, eu sei que é uma linguagem que a gente coloca como universal, uma linguagem aí de mediação, né, pra gente conseguir se comunicar, eu entendo isso, mas um post pra você tentar achar gente do seu país, e os caras darem downvote, ficar enchendo o saco, é, sabe, é muita cretinice, pra mim não tem outra palavra ali, agora, se você é um país de língua inglesa, ok, né, então, meio merda, né, assim... Bom, esse vídeo tá com um pouco mais de palavrões do que o comum, né, eu acho, mas eu precisava falar isso daí, só o recado que fica é, quando vocês forem comentar no Reddit, não esperem muita razoabilidade, tá, leiam tudo que eles colocam lá, com alguma ressalva, por exemplo, o Reddit tá vivendo numa bolha em que o meta tá fantástico, tudo que essa game faz é lindo, e Rooney tá sempre quebrado, tá, o Rooney é tier 1, agora, não sei se vocês perceberam, mas, apesar de Rooney ter todas aquelas fraquezas que eu apontei, apesar de eu ter gravado vários vídeos em que eu tô batendo em Rooney fácil, o Rooney é tier 1, mesmo sem board clear, tá, sem board clear, sem removal random pra tirar ambush, o Rooney é tier 1, tá, ele é tier 1 ali e tá arrasando com todo mundo, então, é esse o mundo que o Reddit vive, então tomem cuidado só quando vocês forem ler análise de meta, comentário da galera, eu acho interessante o seguinte, notícias no Reddit, né, e vê que cartas eles tão reclamando bastante, porque pode ser que tenha algum nerf envolvendo aquelas cartas, tá, mas quando o pessoal fala de um deck, de deck que você tira, não tomem cuidado, tá, eles tão batendo nos players de Rooney agora por puro hábito, porque, assim, o Burn não é nada muito quebrado, ó, o Burn ele apanha de Raven, tá, um Raven montado aí com um untargetable e bem jogado, bem pilotado, bate tranquilo em Rooney, o pessoal pilota errado e fala que Rooney é muito forte, eu vi cara chorando, jogando de Raven contra Rooney, que, assim, você simplesmente coloca Balrong, né, coloca Sônia e simplesmente o Rooney não tem como tirar aquela pedra de lá, né, e não, e ainda, nossa, ainda até, até Alexiel tem pra parar o N-Sorcerer, então, assim, meu, é meio idiota, assim, tomem cuidado aí, se vocês forem comentar, por exemplo, não fiquem desanimados quando receberem uma reação negativa, tá, a galera é meio boçal, assim mesmo, então só o recado fica dado aí, tá, Reddit é uma fonte de informação que você tem que desconfiar, só pega as notícias com links, confira um link, tá, tem muita boataria no Reddit, e só peguem aí, é, um apanhado de cartas reclamadas pra vocês escolherem aquilo que vocês vão marcar, de resto, gente, descarta porque não presta muito, tá, tem algumas ideias de deck interessantes, mas tem muita gente divulgando deck falso, colocando carta aí que não joga tão bem, criticando o deck que não tá tão forte, tá, então não tome uma posição por isso, os dados do GameWidth são muito mais relevantes nesse sentido, as pesquisas que o GameWidth faz, por exemplo, os dados, os reports de lá, então, o Reddit tá se tornando um pouquinho o que o Shadowverse Forum era antes de chegar ao seu fim, tá, então, recado dado, bem longo, né, vamos analisar isso daqui, como eu já falei pra vocês, né, 40 packs são 10 a menos, eu acho muito relevante, especialmente pros novos players, porque tem muitas cartas que eles poderiam usar na Limited que estão nesses packs de Downbreak Night Edge, tem gente que tá caçando os líderes de Downbreak Night Edge, não vai ter chance de caçar esses líderes, teve a mini expansão, que teve menos adesão, menos gente preparada pra receber essas cartas foi de Downbreak Night Edge, tem gente que tá caçando um ou outro emblema aí também, então, assim, é pior pra todo mundo, né, agora falando, o que que eles podem fazer pra compensar isso daí, né, e surpreender a galera, eles podem dar 10 packs a mais da expansão nova, aí o que eles fazem? Eles te dão os mesmos 50 packs, só que ao invés de eles te darem packs que tem duração de dias, eles te dão packs em duração de 15 meses, tá, aí eles realmente fizeram uma troca pra melhorar o aniversário, pra ser, como eles vêm sendo na tradição, né, o aniversário mais recente ser melhor do que o anterior, por enquanto, na atual situação, está sendo pior, 10 packs a menos, honestamente, era o que eu achava mais segura, de onde eu menos esperava uma variabilidade, veio nos 50 packs, os 50 packs pra mim eram certos, né, o que eu tinha uma variabilidade, aí uma abertura pra não ter aquela parceria, aquela promoção no Twitter, aquele lance de ganhar a Sierra Globe, a própria trilha de Trove of Rupees, né, eu achava que poderia não rolar, né, e agora pra mim, o Take 2 All Stars era o certo, e os 50 packs eram o certo, e justamente esses dois estão ameaçados, um oficialmente, né, mas ainda pode haver uma informação complementar dizendo que a gente vai ganhar 10 packs da expansão nova, além dos 10 habituais, aí eles melhorariam esses 50 packs, mas por enquanto piorou, e o Take 2 All Stars talvez não role, tá, porque tem um boato no Reddit, aí é boato por enquanto, né, um cara lá viu um vídeo japonês, um programa do Shadow Version japonês, mostrando aí Legacy Cup, né, então, dando a entender que talvez tenha uma Legacy Cup no lugar do Take 2 All Stars, né, eu não sei quanto a vocês, mas pra mim Legacy Cup é muito menos divertida do que o Take 2 All Stars, então, a gente teria aí, pra mim, mais um downgrade aí no evento, tá, do terceiro aniversário, tornando ele muito pior, naquilo que parecia certo, né, o Take 2 All Stars é uma coisa que todo mundo gosta, né, todo mundo não, sempre tem alguém que não gosta, mas, pelo menos eu acho muito mais divertido do que a Legacy Cup, porque Mirror de Neutral Bludge, eu não acho tão divertido quanto um deck de Take 2 montado, cara, eu já fui finalizado por One Turn Kill Forest no Take 2 All Stars, sabe, o cara conseguiu puxar o Wolf, um monte de coisa, então, assim, ah, tudo bem, teve gente que jogou de Sword e tinha 15 Alberts, tá, mas, sabe, eu vi Dragon fazendo 5-0, eu fiz 5-0 de Raven, 4-1 de Dragon, eu acho, 5-0 de Shadow e 5-0 de Sword no Take 2 All Stars, embora você tenha algumas classes melhores do que as outras, não tava tão fechado o negócio assim, como eu falei, eu fui finalizado por um One Turn Kill aí de Forest, e já vi gente fazer 5-0 de Forest também, então, assim, Forest eu cito porque é uma das classes mais fracas de Take 2, é uma das classes mais fracas, exceto na Limited, na verdade, é, acho que agora ficou melhor, mas, enfim, ah, e aí a gente troca por um formato que todo mundo, quando todo mundo descobre o melhor deck, se o Neutral Blood não tiver lá, vamos supor que eles façam um outro período, eles fazem o corte dos decks nerfados, é, passou o Underland Dreams, né, então eles colocam os decks de Star Force, Star Force já teve a PDK, mas eles colocam, sei lá, o Agro Forest com o Ipiria, o Puppet já foi, eu não sei como é que eles podem mudar muito pra ficar melhor, vão tirar os decks que dominaram mais, tipo, tira o Ramp, tira o PDK, tira o Mid Shadow, tira o Neutral Blood, coloca 4 decks no lugar e deixa o formato quebradão, o pessoal vai descobrir o melhor deck, e o Stage 2 vai ser Mirror daquele mesmo deck várias e várias vezes, não vejo como isso pode ser mais divertido, por enquanto é boato, eu não vou comentar muito sobre isso, mas se acontecer de fato pra mim é um downgrade, vou comentar o que é sólido aqui mesmo, de fato a gente recebe 10 packs a menos de Downbreak Night Ash, não sei se vai ter 10 packs a mais de outra coisa, mas fato é que no lugar de 50 tem 40 aí, então infelizmente aí é meio triste. Outra coisa que a gente tem aqui, é que basicamente a gente vai ter uma transmissão ao vivo no canal de Shadowverse ali, no dia 15, já vinha sendo anunciado isso antes, tem um monte de coisa aí que na verdade tinha anúncios picados, mas eu não trouxe um vídeo propriamente dito, porque eu não tinha informações tão concretas assim, pra construir um hype ou construir uma informação relevante, os dados não eram suficientes. Agora a gente tem aí, essa transmissão já vinha sendo anunciada como eu falei bem antes, que no dia 15 ia ter uma transmissão, aí com VAs, com uma porrada de gente aí, eles pegaram um VAs da Bellringer, uns VAs não tão comuns aí, na verdade VAs da Ginger, por exemplo, vão chamar uma galera lá, e vão fazer um evento, e até então não tinha tantos detalhes sobre esse evento, mas eu já chutaria, quando eu vi que esse evento existia, eu chutei mentalmente, não fiz isso no vídeo, nem falei pra ninguém no Reddit, até porque ninguém merece meus comentários lá, mas não, que ia ter provavelmente o anúncio da nova expansão, nesse vídeo, porque é uma transmissão deles, tá um monte de gente lá, e mais ou menos é o período que eles vêm dando aí, de uma a duas semanas, pra anunciar a expansão inteira, é o que eles fizeram da última vez, é o que eles fariam agora, dia 15, dar esse timing, considerando que vai ser lançado dia 26, dia 27, mais ou menos, a gente tem uns 11, 12 dias aí, pra fazer uma chuva de spoilers aí, é o tempo calculado mesmo, o tempo esperado, dentro do padrão da última expansão grande, que eles lançaram, é o Steel Rebellion, eles fizeram isso daí, então, basicamente, aí é o que eu achei que ia acontecer mesmo, mas tem outras informações agora, tá, e aquilo que era, não tão certo, pode ser que seja confirmado, pra promoção de aniversário, eu vou explicar um pouquinho melhor, então, eles vão anunciar detalhes, provavelmente o trailer e as cartas, vem nesse dia 15, tá, da nova expansão, talvez até venha, venha antes, talvez essas informações, podem vir até depois do update, que vai ter no dia 9, ainda no dia 9, a gente tem, o update que começa, as festividades, que coloca o login, aí, eu não sei se o login vai ser agora, pra ganhar os packs, mas vai colocar na partida do dia 9, não sei que dia que vai ser, mas, assim que terminar o update, a gente vai ter conteúdo especial de aniversário, a gente tem um update de 2 horas e meia, pra colocar, 2 horas ou 2 horas e meia, eu não lembro exatamente, que vai terminar na madrugada do dia 10, pra gente, então, na segunda-feira, aí, termina o update, a partir da segunda-feira, a gente vai ter conteúdo especial de aniversário, talvez, a partir daí, eles já casem com algum trailer, ou review, ou spoiler de alguma carta, mas, se eles não fizerem isso, muito provavelmente, vai ser no dia 15, que eles vão anunciar a expansão, as cartas e tudo mais, mas, outra coisa que não estava anunciada até então, né, é que no dia 15, ó, vamos lá, isso aqui é uma tradução do Google, então, tem aqueles termos esdrúxulos, né, aquela, tradução bem porca, mal e porcamente, do japonês para o português, então, eles fazem uma coisa fantástica, mas, dá pra entender algumas coisas aqui, tá, ó, revelaremos, o, o terceiro, né, a décima terceira, é, série de card packs, que, na verdade, o que eles estão dizendo aqui, eles revelarão, provavelmente, o tema da expansão, então, agora, tá confirmado aqui, já, né, não tem essa possibilidade de ser antes, agora, é, tá confirmado, tá escrito aqui, revelaremos o, né, então, se revelaremos o, provavelmente, até antes disso, a gente não vai saber, do que vai ser a nova expansão, não vai ter trailer, não vai ter carta, não vai ter nada, tá, então, no dia 15, a gente vai saber, o que efetivamente, vai ser essa nova expansão aí, transmissão aí, no Open Rack Periscope, né, que basicamente, são dois, é, YouTubes japoneses aí, né, usados na Ásia, né, bastante, aliás, aí tem, as VAs aqui, a gente tem a VAs da Arisa, da Erika, da Isabel, da Iris, que eu não sei quem é, Gengib, se eu não me engano, é a Ginger, Bellringer, e, o Kimura, né, que é o, o cara que todo mundo desce a lenha do Shadowverse, né, que ele é o representante público aí do Shadowverse, né, eles deixaram os links aqui, e eles colocam outra coisa aqui que é interessante, que o pessoal não anunciou no Reddit, mas eu também não vou avisar ninguém lá, não, por favor, confirme o Periscope, né, no dia da entrega, com a conta oficial do Shadowverse no Twitter, além disso, em comemoração, a rádio fusão, a transmissão, tal, uma campanha de presente, de acordo com o número total de visão do dia, ou seja, provavelmente, a gente vai ter presentes sendo distribuídos, não, talvez naquele formato de gincana ainda, mas, não necessariamente em gincana, mas a partir do tanto de gente que vai assistir a transmissão, né, em outros tempos, eu entraria no Reddit e ficaria fazendo uma campanha, gente, vamos lá, vamos assistir a transmissão lá, tal, vamos lá cooperar, tal, porque pode vir coisa legal, agora, não importa, até porque, sinceramente, o Oriente faz muito mais peso lá do que o Ocidente, então, também não vou perder meu tempo, mas, fato é que, dependendo do número de pessoas que vão assistir, né, a gente vai ter brindes, sendo distribuídos aí, então, não sei se vai ser naquela forma de rifas, ou para todo mundo mesmo, eu penso que seja para todo mundo, tá, eu penso que isso daí, ó, é, eles vão contar, e vão distribuir prêmios para toda a playerbase, a partir de quantas pessoas estiverem assistindo essa transmissão, tá, então, assim, eu já vou assistir essa transmissão de qualquer jeito, tá, eu só não vou engajar o povo do Reddit para assistir o negócio, mas, que se você puder assistir, é interessante, tá, a gente tem aí, ah, sete horas de sábado no Japão da noite, às sete horas da manhã, né, de sábado, dia 15 de junho, então, vai ser difícil acordar cedo, mas, enfim, se você tiver acordado cedo, né, e não tiver nada para fazer, dá uma assistida lá, que você vai estar ajudando aí, a aumentar esses prêmios aí, o que mais que a gente tem aqui, a gente tem, ó, como vocês podem ver, tem um histórico grande desses anúncios aí, dessa transmissão, já vem de antes, bem de antes aí, então, eu já imaginava que a expansão ia ser revelada mesmo no dia 15, né, e por enquanto, o que a gente tem é isso, tá, então, basicamente, a gente tem a confirmação, pelo menos sem informação complementar, e digo o contrário, que a gente tem uma promoção de aniversário um pouquinho pior, naquilo que eu achava que era certo, os 50 packs se tornaram 40, né, a gente tem, um, um boato, de que o Take Two All Stars pode se transformar em uma Legacy Cup, que eu acho pior, no ponto de vista de diversão, no ponto de vista de recompensas não muda nada, né, então, recursos não muda nada, mas a diversão, pra mim, honestamente, é muito pior, é claro, né, que se você for postar alguma coisa assim no Reddit, né, vão falar assim, ah, meu Deus, você tá reclamando de um evento, de ter que jogar o jogo, então, não, eu, se eu puder dar um conselho pra vocês, não postem isso lá, mas honestamente, eu acho muito melhor o Take Two All Stars, muito mais rico, tem muito mais variedade, do que ficar repetindo o mesmo deck, torcendo pra ser primeiro, né, então, basicamente, é, nesse ponto tá um pouquinho pior, o que anima um pouco, que a gente vai ter essa transmissão, eu já esperava que nessa transmissão, pudesse ter alguma coisinha aí, de brinde, né, mas, a gente não tinha aí uma, uma sinalização, agora a gente tem, no anúncio, a gente tem uma sinalização, que não só vai ser revelado, né, o tema da próxima expansão, e evidentemente, alguma carta, alguma mecânica nova, como também, eles falam de brindes, de presentes, a partir de quantas pessoas estiverem acompanhando, então, provavelmente, a gente vai ter aquele formato, de talvez alguma gincana, alguma coisa assim, também junto, mas, pelo menos, tá garantido um prêmio aí, por, por gente que estiver assistindo, né, isso vai ser legal, vai ser interessante, então, a gente vai ter mais recursos, mais recursos aí, que não estavam confirmados, que eram incertos, agora, dependendo do tema, a gente pode ter campanha no Twitter, ou não, né, se o tema for uma parceria com uma outra franquia, pode ter, e a Treasure Trove of Rupees, do último, a última promoção, ela foi, depois, que, do lançamento da expansão, ela foi anunciada depois, então, foi meio surpresa, né, lançaram a expansão, lançaram ela junto, né, a segunda edição da Treasure Trove of Rupees, então, mesmo se eles não anunciarem, até o lançamento da expansão, tem uma chance de rolar, tá, mesmo se eles ficarem quietos, não rolar a Treasure Trove of Rupees, não falarem de nada de Treasure Trove of Rupees, quando o update da expansão terminar, pode ser que eles anunciem, que tá rolando uma Treasure Trove of Rupees, tá, então, é, dá pra esperar um pouco mais, antes de, é, de afirmar aí, que vai, não vai ter dessa vez, Treasure Trove of Rupees, tá, então, por enquanto aí, é, infelizmente, felizmente, tem 40 packs, né, é óbvio, né, 40 packs é bastante, é bom, é bom pra caramba, é legal, mas foi um pouco pior do que o ano passado, se você é novo player de Shadowverse, ainda vale muito a pena, né, começar, nessa época, se você tá assistindo esse vídeo, nunca jogou Shadowverse, esse é o melhor momento pra você começar, esse é o grande momento aí, pra você começar, é, a jogar Shadowverse, né, então, é, porque você vai ter muito mais recursos, do que em qualquer outra época do ano, então, basicamente é isso, gente, muito obrigado por terem assistido, um abraço, bom jogo, e até a próxima. terem assistido, terem assistido, terem assistido, terem assistido,